Eu tô comendo churrasco É, é? Tá comendo churrasco? É, eu tô comendo churrasco E quem que fez o churrasco? Seu vovô Cid Ah, vovô Cid? É Tá bom, churrasca Ó o churrascão bonito, hein? Tá bonito E ela nasce por igual, né? Nasce por igual, ó É bom mesmo